Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe ser o corretor do Brasil, né, gente? Quem sabe o corretor dos seus sonhos? Hoje eu estou no condomínio Reserva do Lago, Nova Santa Rita. Gente, um condomínio novo, apenas, vamos dizer, pronto assim, um ano e meio, dois anos. Mas um condomínio com bastante privilégio. Por quê? Porque é um condomínio muito querido do pessoal aqui, tem mais de 100 casas já sendo construídas nesse condomínio. E hoje eu vou te mostrar essa oportunidade, um sobrado mobiliado e decorado, 257 metros quadrados. São quatro suítes, gente, todas as suítes têm sacada. Nós temos aqui um home office, um living maravilhoso, amplo, lindíssimo. Eu quero que você venha comigo para a gente conhecer detalhe por detalhe desse sobrado maravilhoso que está com um ótimo preço aqui no condomínio. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto